No maior palco da montaria profissional em touros, o rio-pardense José Vitor Leme foi campeão no rodeio internacional em Arlington, Texas. José Vitor Leme conquistou o campeonato mundial de rodeio em touros da Profissional Bull Riders em 2020. O atleta foi campeão na noite do último sábado, com uma das montarias em finais do mundial de rodeio em touros, colocando a carreira do cowboy brasileiro em destaque no circuito internacional. Ele obteve uma pontuação de 95,75 pontos em uma das mais expressivas montarias de sua carreira. Com a vitória, o suma-todrossense embolsou o prêmio de 1 milhão de dólares e a tão cobiçada fivela de ouro. José Vitor enfrentou o touro número um do ranking da ABBI, American Book Bull, o touro lupa. Em plena forma, o cowboy domou o poderoso touro, que pulou muito, em uma bela exibição por oito segundos, obtendo a melhor nota da noite. Após conquistar o título mundial em rodeios de touros, José Vitor Leme concedeu uma entrevista a uma emissora norte-americana. Ele explicou estar vivendo um momento mágico em sua carreira e quão foi difícil conquistar esse título. Com esta vitória, o cowboy que saiu de Ribas do Rio Pardo para conquistar a América, expandiu ainda mais a sua pontuação no ranking mundial. Em uma rede social, o cowboy postou um vídeo da época que morava em Ribas do Rio Pardo e sonhava ser um cowboy profissional. Nesta época, ele já pensava em ser campeão do mundo.